Não pense que eu vou levar toda essa dor comigo Metade dela eu deixo contigo Eu não errei sozinho ao te querer Tô indo e levo a sua ligão contra a pele e a mala Nas últimas noites que eu dormi na sala Sei os seus beijos pra me adormecer Cadê, cadê aquele amor? Cadê, cadê, cadê o nosso amor? Eu já tô na porta da rua E você colocada em seu quarto Namorando o nosso beijo no porta-retrato Eu vou morar com o endereço Bem longe da felicidade Não vou pra nenhum hotel Vou rachar o aluguel Com a minha saudade Não pense que eu vou levar toda essa dor comigo Metade dela eu deixo contigo Eu não errei sozinho ao te querer Tô indo e levo a solidão contra a pele e a mala Nas últimas noites que eu dormi na sala Sei os seus beijos pra me adormecer Cadê, 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 cadê o nosso amor? Eu já tô na porta da rua E você trancada em seu quarto Namorando o nosso beijo no porta-retrato Eu vou morar com o outro endereço Bem longe da felicidade Não vou pra nenhum hotel Vou rachar o aluguel Com a minha saudade Cadê, 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 aquele amor? Cadê, cadê, cadê?